Música De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano Conosco também o Alcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em Implantes Dentários no Brasil Também com a gente a Zelar, distribuidora de água mineral e o microfone né, tá aí, vamos lá, acho que agora vai voltar Já estamos? Já estamos? Tá ok? Hã? Vamos lá? Já voltou? É, tá aqui ó, vamos lá galera, aqui fazendo socorro pra mim aqui Mas a gente tá de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, Oralcim Implantes Dentários Também com a gente a companhia da Zelar, distribuidora de água mineral e a nossa Proeste Nissem que faz o ferão neste final de semana Doutor Rodrigo Lupio, otorrinolaringologista, falando sobre perda auditiva no programa Conexão Doutor, a gente tem uma pergunta de uma, de uma postadora, de uma postadora, de uma postadora, de uma boa noite Dina, boa noite, tá em Veracruz acompanhando a nossa programação e ela quer saber, diz que tem uma coceira no ouvido frequente e ela costuma falar muito alto Ela tá preocupada, ouviu aqui o entrevista, será que eu tô com perda auditiva? Então, a coceira, geralmente, ela pode estar relacionada a esse excesso de limpeza do ouvido, né A cera, como eu falei, ela protege em relação à perda auditiva, em relação à coceira Existem outros problemas também relacionados, às vezes coisas de fungos, às vezes dermatite, né Tem gente que tem ceborréia no ouvido, então tem várias causas que precisam ser avaliadas aí Mas, geralmente, as coceiras no ouvido, elas são de controle possível, às vezes até de forma bem fácil A maior parte delas acaba tendo um controle mais fácil do que a gente imagina Alguns casos são mais delicados, né Alguns pacientes têm doenças realmente avançadas, né Com quadros até um pouquinho graves, dermatites importantes Em relação a essa pergunta da perda auditiva e falar baixo e falar alto Aliás, nós temos que alguns pacientes têm essa dificuldade de controlar o volume da própria voz Porque não percebe, às vezes, o próprio falar e aí tende a falar mais alto Mas é comum também, às vezes, pacientes que começam a falar muito baixo Porque eles têm uma... eles começam a perceber que estão incomodando E eles começam a falar, às vezes, ouvindo até mal a própria voz Então, tem as duas situações Depende muito, às vezes, alguns pacientes, por exemplo, de algumas etnias que são mais reservadas Por exemplo, orientais, eles, às vezes, falam até menos quando estão com perda auditiva Para evitar incomodar os outros falando alto Isso eu vejo com uma certa frequência Aqui na região, a gente tem bastante oriental Cabe, às vezes, ressaltar isso E o idoso, às vezes, acaba se isolando Se isola, né Porque tem dificuldade de se comunicar Doutor, e aí, como é que a gente... quais são as formas de tratamento? Elas existem? Forma de tratamento, geralmente, é através de... na forma mais comum Quando a gente tem uma perda neurológica, né Por lesão nesse ouvido, por perda de células auditivas A gente tem a possibilidade de uso de aparelhos auditivos, né Que vão desde aparelhos mais convencionais Que amplificam o som, às vezes, colocados na região posterior da orelha Ou, em alguns casos, dentro do ouvido, né Com diversos tipos de tecnologia Hoje a gente tem aparelhos que conectam com o celular Com televisão Tem várias tecnologias disponíveis Até, às vezes, aparelhos de implantação cirúrgica, né Recentemente, nós temos visto aí alguns casos Em dezembro, eu fiz a primeira cirurgia de implante De um aparelho de vibração óssea na Santa Casa Foi uma paciente que tinha uma perda Ela começou a ter uma perda auditiva, mais ou menos, por volta dos 30 anos de idade E ficou totalmente surda de um ouvido Totalmente surda, 100% de surdez no ouvido E através desse aparelho que nós implantamos De um pininho no osso Com aparelho de vibração Através da vibração, transmissão da vibração para o ouvido saudável Ela passou a escutar de novo, tendo a sensação de escutar do lado que não tinha audição Ele capta por ali e lança para o outro Isso é uma das tecnologias, hoje em dia, disponíveis Para pacientes que têm perda auditiva, às vezes, total Ou crianças, por exemplo, que nascem surdas Nós temos, hoje em dia, disponível, inclusive, pelo SUS Aqui em Marília, cirurgia de implante coclear Então, às vezes, quando a criança nasce e faz aquele teste da orelhinha Ele, às vezes, determina se a criança escuta ou não escuta Ou se a criança tem um fator de risco Por exemplo, algumas doenças Por exemplo, sífilis durante a gestação da mãe Crianças prematuras Crianças que tiveram algumas complicações no pré-natal Elas, às vezes, têm que passar por uma triagem mais refinada Se a gente constata que essas crianças têm perda auditiva E que elas vão ser adultos surdos A gente tem que tratar essa perda auditiva em tempo hábil Então, a criança, às vezes, a gente tem que colocar aparelho auditivo muito cedo Às vezes, até de bebezinho Hoje em dia, a gente tem para crianças que nascem com 100% de surdez E têm a formação do nervo, algumas estruturas formadas Que possibilitam, por exemplo, a cirurgia Hoje em dia, se faz implante coclear Que era uma cirurgia que antes só se via em São Paulo Um centrinho em Baú E agora a gente já tem, por exemplo, disponível aqui na FAMEMA Com a equipe do Dr. Vanesa, professor de Laringa É uma cirurgia que também eu tenho capacitação para realizar E a gente tem tido alguns sucessos muito interessantes Nesse tipo de tratamento Essas perdas unilaterais podem ser tratadas Tem várias possibilidades Os pacientes que têm aquelas perdas Por alteração das cadeias ossiculares Nós temos aí os tratamentos cirúrgicos Às vezes para reconstrução de cadeia ossicular Às vezes para substituição dos ossinhos internos do ouvido Tratamentos variados Doutor, é bom sempre buscar um especialista? Porque, na verdade, teve um tempo Não sei se isso ainda acontece Mas há um tempo atrás A gente via que as pessoas começavam a usar De uma maneira até indiscriminada os aparelhos auditivos Porque você não sabe qual é o seu problema realmente Quer dizer, você não tem uma... É, o aparelho auditivo, primeira coisa Para usar, tem que ter um diagnóstico Você tem que saber por que o paciente está perdendo a audição É totalmente diferente você tratar, por exemplo, um paciente Que tem uma perda por uma doença degenerativa Um paciente que perdeu a audição, por exemplo, por um derrame São situações diferentes Você tratar um paciente que tem, por exemplo, uma perda auditiva Por processos metabólicos Que podem ser perdas que variam ao longo dos dias Então uma época ele está ouvindo mais Outra época ele está ouvindo menos Isso tudo é importante A gente ter um diagnóstico Às vezes, por exemplo, o paciente tem um derrame Ele tem uma lesão que perde uma área do cérebro Que era responsável por perceber o som É totalmente diferente da perda de origem do ouvido Isso tudo é importante para a gente A gente quando manda o paciente para a profissional de fonoaudiologia Para fazer a protetização auditiva Ela precisa ter um diagnóstico Precisa ver esse feedback entre o otorrino Esse acompanhamento Para que a adaptação de aparelho seja efetiva Às vezes, por exemplo, o idoso Ele usa o aparelho e muito paciente fala assim Ah, mas meu avô usou o aparelho e não adaptou O idoso que eu conheço, meu vizinho, usou o aparelho e não ficou bom Porque existe uma metodologia toda Para ser feito isso O aparelho tem que ser acompanhado Não é só uma coisa que você vai lá, adquire o aparelho E vai ser aquilo por essa vez Você tem que ajustar periodicamente Tem que personalizar esse aparelho E às vezes lembrar que a doença progride Às vezes o paciente que tem uma perda auditiva Daqui a 5 anos está usando o aparelho O aparelho às vezes vai ficando defasado Vai ficando fraco E aí é lembrar que às vezes esse paciente evolui Para perda auditiva em graus piores E, por exemplo, o idoso hoje em dia Quando não responde às vezes ao aparelho auditivo Às vezes é candidato, por exemplo A tratamento cirúrgico com implante coclear E volta a ouvir Isso a gente tem Às vezes pacientes de 70 anos, 80 anos Passando por cirurgia e voltando a ouvir Na melhor idade ali, entendeu? O paciente volta a escutar Em alguns casos É, e a gente sabe dos benefícios Que traz isso O indivíduo voltar a ouvir Principalmente o idoso Que a gente mencionou antes Há um isolamento natural Quando ele começa a ter essa perda de audição Então é muito bom saber que isso é possível A gente está caminhando para o final do programa aqui E eu estou lembrando aqui Que a gente foi para o intervalo e não falou Você estava contando de que o indivíduo Quebrou uma haste de um óculos no ouvido Ah, tem umas histórias engraçadas Uma vez a gente achamos uma haste de óculos Dentro do ouvido do paciente Essas óculos de acetato E aí eu fui limpar o ouvido dele Tinha a hastezinha Aí o paciente virou para mim e falou assim Nossa, mas esse meu óculos quebrou Há quase um ano atrás E assim, tem umas histórias muito caricatas Então assim, a gente ilustra isso com bom humor Mas assim, isso é só para lembrar que às vezes Essa cultura de mexer no ouvido Ela acontece de forma tão natural Que as pessoas não pensam No que está acontecendo ali Que está machucando um órgão sensorial Que é irreparável, sabe? Já teve uma vez uma história extremamente triste De uma criança Que estava com o cotonete no ouvido E abriram a porta e bateu E perfurou o timbro Teve uma surdez total De um lado Ficou sequelada Além da tontura que teve por muito tempo Foi um caso difícil da gente tratar Então, essas coisas acontecem O cotonete Ele é um inimigo O cotonete, o grampo de cabelo Além disso, o barulho O caninho da caneta A gente tem que cuidar bem do ouvido A gente cuida bem do nosso olho Por exemplo, ninguém coça o olho com a caneta Não tem por que coçar o ouvido com a caneta Isso é uma coisa que a gente precisa perder esse hábito Precisa começar a tratar o ouvido Precisamos começar a ter atenção para isso Em outros países A saúde auditiva é extremamente desenvolvida Eu lembro quando veio Teve aquela situação do Johnny Depp vir para o Brasil E aí ele deu vários aparelhos auditivos Para as crianças que estavam na fila De aparelho auditivo Isso fora do Brasil já é uma cultura A questão do tratamento Desse olhar diferenciado para os pacientes Hoje nós temos dois serviços Que fazem o tratamento de perda auditiva Pelo SUS Aqui Marília Unesp E o HC Então até paciente do SUS Isso já está acessível Fantástico Doutor, o nosso tempo chega ao final Quero te agradecer muito pela presença aqui E já fica feito o convite para voltar Para a gente bater mais papo aqui Tá bom, muito obrigado pelo convite É sempre um prazer estar aqui conversando Esclarecendo as dúvidas aí Legal, doutor Rodrigo Lupe Otorrinolaringologista Nossa entrevistada de hoje Falando sobre perda auditiva Ligou o televisor agora Perdeu um programa excepcional Você está vendo pelo Facebook Compartilha Para que mais e mais pessoas Possam ter acesso a essa informação Ótima noite Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Conexão Marília Oferecimento Unimed Este é o plano Pós-graduação é na Unimar Valorize-se E até a próxima